Passando aqui com a resenha rápida dessas três peças, as três eu fiz o canal Blog do Crochê, só essa aqui que eu fiz a última carreira diferente, mas é tudo de lá, passo a passo. Esse aqui eu já tinha feito essa passadeira, eu tinha feito do jogo, que tem a passadeira, porém como ficou diferente no vídeo, diferente da outra que eu tinha feito, ficou um pouco maior, acho que ficou um abanço diferente, então eu resolvi fazer novamente com esse aqui para pegar medida e peso direitinho, que peso também eu não tinha pegado da outra. Então, vamos lá. Passadeira aqui, então, de uma pontinha ali do bico até a outra pontinha, 1,40m. O peso, 862 gramas, passadeira. Esse modelinho aqui de suplá, ficou medindo 36 de uma pontinha a outra, vou colocar aqui no vídeo o nome desse suplá que eu não lembro, vou ver agora o peso dele, 114 gramas, esse outro modelinho aqui ficou com 38 centímetros, esse modelo aqui foi o que eu fiz o joguinho com 6. Aquele modelo eu fiz para mostrar ao cliente como que ficaria, né, o modelo na cor vermelha, e acabei que eu fiz só aquele ali, mas aí eu aproveitei para colocar na resenha também, e esse aqui foi o que eu fiz o joguinho com 6. Vamos ver quanto pesou cada um, quer dizer, quanto pesou um. 129 gramas. Vamos falar aqui sobre a execução. A passadeira, já falei sobre a execução dela na resenha do conjunto preto, do joguinho preto de cozinha, que é o do mesmo, né, mas aí vamos falar um pouco aqui nesse também. Aí a passadeira eu fiz com oito motivos, oito motivos desse aqui. Usei a agulha 3,5, barbante 6, essa aqui que é a cor, quando aproxima ele muda um pouco a cor. Vamos usar a cor essa aqui, ó, um vermelho bem bonito. Esse é o barbante Apollo da Círculo. A execução média, né, não é aquela mais simples, né, você tem que, normalmente a gente vai seguindo o gráfico, depois você acaba pegando a dinâmica também da execução, né. Da princípio a gente vai olhando o gráfico, depois você vê mais ou menos como é que é, a hora que vai abrindo o gráfico, a hora que vai fechando, você pega a dinâmica dele e você consegue ir muito bem. Aí acaba olhando o gráfico ou vendo a videoaula para poder relembrar, né, alguma coisa. O bico é lindíssimo, amei esse bico, ó, o bico mesmo tem aqui, ó. Olha quantas carreiras aqui, uma, duas, três, quatro, acho que quatro carreiras. A gente olhando assim até que não dá para saber não, acho que são quatro carreiras aqui o bico. Mas fica um trabalho muito lindo. Esse suplá aqui, ele é um suplá mais trabalhado, ele é mais trabalhado que esse modelo aqui. Porém, ele é bem rápido, né, você vê que os pontos dele são os pontos bem diferentes, fica muito lindo. Suplá combina em qualquer cor, né, fica muito lindo. Então, ele é um pouco mais trabalhado, porém, chega rapidinho no tamanho dele. E aí, os pontos parece que são, dá uma alongada nele. Olha que lindo. Também, as três peças, os três modelos eu fiz com o barbante número 6 e a agulha 3,5. E esse aqui, esse é o curso bem simples, né, você começa a fazer, aí você pega essa aqui, depois daqui para cá, até aqui, você vai seguindo a mesma dinâmica. Aí, depois chega nessa parte do bico aqui, que é muito simples. Eu fiz diferente aqui, só a quantidade de correntes aqui nesses quadradinhos. Você pode ver que tem uma diferença aqui, ó, esse quadradinho aqui, esses dois quadradinhos e esses outros aqui. Aqui, eu fiz duas correntinhas para pular, que eu acho que no meu ponto ficou melhor, que com uma correntinha só eu estava querendo dar uma engenhadinha e cubucando, né. E as outras três carreiras também, muito simples. Só a última que eu fiz dessa forma aqui, toda cheinha aqui. Então, é isso aí, é uma resenha rápida para quem queira fazer esse modelo e tem curiosidade de saber como fica. São maravilhosos, amei. Na cor vermelha. Então, é isso aí. Se que não é inscrito no canal e gostar desse tipo de vídeo, se inscreva aí. Se gostou da resenha, dê um like. E vamos que vamos. Um abraço. Tchau, tchau.